A vida está falando é uma espiritualmente mais poderosa de todo o planeta E quero informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Pálices! Pálices! Indio Come Xhoka Indio Come Xhota Indio Come Xhota Indio Come Xhota Índio Cope J, Índio Cope U Cope J, Índio Cope U